Minha tia vem, minha tia vai, acendere, apagare, capilu, da China, DJ Mike, solta o beat, vai, vai, balanaza que não acaba da tia, chê, a caixa espé, aí piora, piora, é da tia, é sangue da tia, sangue da tia, é o sangue da tia, sangue da tia, tá de semana maluca, 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 sangue da tia, é o 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 sang Ele é duvido Ele é duvido Vai! Vai! Pala em azar que não acaba Arrasta esse pé Aí viola, viola Dadia! É sangue dadia É sangue dadia Sangue dadia Tá de semana maluca Tá de semana maluca Tá de semana maluca Sangue dadia É 1,2,3 Zumba Zumba Vai! Vai! Pala em azar que não acaba Arrasta esse pé Aí viola, viola Dadia É sangue dadia É sangue dadia É sangue dadia Sangue dadia Tá de semana maluca Tá de semana maluca Tá de semana maluca É 1,2,3 Zumba! É sangue dadia É sangue dadia É sangue dadia É sangue dadia Planeo Music Coisa Doce